É uma cara de homem, cara! Tá gravando? E aí, japonês? E aí, mano? Tudo em paz aí? Bebendo pra caramba? Só na vida boa? Isso aí, cara! Achei aqui trabalhando, sexta-noite, quase uma da manhã, gravando esse depoimento aí pra você, cara. Desejando toda a felicidade do mundo. Pode cortar que eu tenho que atender. DT Américas Vitor? Pois é? Certo? 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 Não, pra gente ainda tá fora aqui. Tá tudo caído lá. Não... 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 Não...